Amor Que expressa a vida em meu coração Amor Alegria em tempestade Amor Mais forte que a diversidade Amor Acima de toda vontade Acima em meu coração Tudo eu sei que ele suporta e crê O amor espera e tu irá sofrer Não deixe ir embora O que uma vez Queimou em meu coração Do meu primeiro amor Amor Imensidão Alegria em tempestade Amor 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 Derrama o amor que nunca falha Nunca falha Acenda, acenda A chama que não se apaga Não se apaga Derrama o amor que nunca falha Nunca falha Tudo eu sei que Ele suporta e crê O amor espera e tudo irá sofrer Não deixe ir embora O que uma vez queimou em meu coração O meu primeiro amor O que uma vez queimou em meu coração? 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 O que uma vez queimou em meu coração?